Asga o retrato Rasga a penumbra em que a vida Guarda os meus sonhos acesos Nessa cama em que te deitas Rasga a penumbra em que a vida Guarda os meus sonhos acesos Nessa cama em que te deitas Rasga a penumbra em que te deitas Quando deixei de ser eu Pude sentir ao meu lado Nenhum perdão que eu inventei Porque tu fechaste o céu No limite do pecado E o perdão que eu inventei Porque tu fechaste o céu No limite do pecado E na minha voz tão lua Rasga-se se puderes rasgar O tempo da violência E as aves daquela lua Onde eu vivi para te amar No fundo vestindo ausência E as aves daquela lua Onde eu vivi para te amar No fundo vestindo ausência Onde eu vivi para te amar